O mês de março foi muito turbulento, mas para o KNR11 tivemos boas notícias. Você vai saber mais nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Alessandro Estevam para contar um pouco sobre a performance do KNR11 ao longo do mês de março de 2023. Temos algumas boas notícias para compartilhar com vocês, mas a primeira coisa que a gente sempre passa aqui é o patamar de rendimento. O que aconteceu com ele? Luiz, nesse mês, apesar das boas notícias, não tivemos alteração no rendimento distribuído, que permanece em R$0,95 por cota. Bacana, a gente tinha feito um aumento no mês passado, a gente conseguiu permanecer nesse patamar. Um segundo ponto que a gente sempre aborda nos nossos vídeos são as movimentações na carteira de inquilinos dos ativos. O que aconteceu ao longo do mês de março? Como você disse no começo, apesar do cenário turbulento no mês de março, a gente teve uma performance muito boa na carteira de inquilinos do KNR11 com um total de aproximadamente 4.600 metros quadrados de novas locações. O que a gente pode destacar? A locação de um andar no Complexo Rocha Verá, para uma empresa do ramo de seguros, quatro andares no Edifício Bela Paulista, para uma empresa relacionada à construção civil, e mais um andar no Edifício Madison para uma empresa do mercado financeiro. Importante ressaltar, no caso do Edifício Madison e no caso do Edifício Bela Paulista, a gente conseguiu zerar a vacância do empreendimento com essas novas locações. Acho que a gente tem uma super notícia interessante passar aqui para os investidores. Pensando aqui no Bela Paulista, a gente teve uma notícia de aumento de vacância no final do ano passado, talvez vocês se lembrem, e a gente também fez ao longo desse ano um vídeo no próprio ativo comentando que ele tinha diversas características atrativas para trazer novos inquilinos. E aqui esse mês concretizou o que a gente já tinha falado no passado, de que a expectativa para o ativo era boa, apesar do cenário. Acho que um ponto importante para a gente trazer aqui no vídeo também, é que apesar de todas essas movimentações, teve um outro fato que aconteceu ao longo do mês de março, que faz com que a vacância não tenha nenhum tipo de mudança no patamar. Você pode explicar para a gente? Exatamente, Luiz. No mês de março, a gente encerrou a renda mínima garantida que a gente tinha no empreendimento Rocha Verá, no complexo Rocha Verá. Então, com isso, apesar dessas novas locações importantes que a gente teve na carteira, os indicadores de vacância física e financeira permaneceram praticamente inalterados nesse mês. Ale, obrigado pela explicação, mas para tentar tornar mais claro para os nossos investidores, quando o Ale se refere ao RMG, significa renda mínima garantida, que é um compromisso que o vendedor do ativo faz com quem comprou, justamente para manter um certo nível de remuneração relacionado a aluguel, condomínio e IPTU das áreas vagas durante um período estabelecido de tempo. E aí, no mês de março, esse período se encerrou, a gente já não recebe mais essa receita. Ale, vamos para um terceiro ponto aqui, que acho que também é uma notícia boa para os nossos investidores. Mês passado, a gente fez um comunicado falando sobre a Marisa, que ela tinha se tornado inadimplente dentro do nosso portfólio, e essa situação parece que reverteu. O que aconteceu? Exato, Luiz. Após um intenso trabalho da equipe de gestão, uma união de forças do time comercial com o time financeiro e com os assessores jurídicos, a gente conseguiu chegar a um acordo com as lojas Marisas, que é a nossa ocupante do Sede de Itacoacetuba, acordo esse que não traz qualquer tipo de prejuízo para o fundo. Ali, tentando tornar mais claro aqui para os nossos investidores, aquele patamar que a gente vinha dizendo de R$0,95 por cota, ele já contemplava uma potencial inadimplência da Marisa, e no momento que essa situação se reverteu, esse patamar, olhando para frente, num horizonte até um pouco mais longo, se torna ainda mais fácil de alcançar. Então dá para o investidor ficar mais tranquilo, que a gente deve manter esse patamar, a menos que alguma coisa muito distinta aconteça. Pessoal, agora a gente vai sair correndo daqui, porque dessa vez a gente vai mostrar mais um ativo que pertence à carteira, o Lagoa Corporate, o avião está esperando, a gente se encontra lá. O Rio de Janeiro continua lindo, estamos em um dos melhores ativos da carteira do KNRI11, bem no coração da zona sul do Rio de Janeiro. O Lagoa Corporate, esse que é um dos melhores ativos corporativos que a gente tem no fundo. Vamos começar falando um pouco sobre as características técnicas desse ativo. O que você pode falar para a gente, Alê? Luiz, o Lagoa Corporate é um dos poucos prédios da zona sul do Rio de Janeiro com lajes amplas acima de 800, 900 metros quadrados. Então a gente está falando de um ativo que tem aproximadamente 11.700 metros quadrados de área locável total, divididos em 12 pavimentos, com as lajes com metade aproximada de 950 metros quadrados, podendo ser dividida em dois conjuntos. Bom, Alê, entrando mais especificamente aqui no ativo, a gente está aqui à frente da Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente também está aqui ao lado do Cristo Redentor, que por acaso hoje está um pouco encoberto aqui com nuvens. E essa qualidade, essa vista, combinada à localização do ativo, atrai um tipo de empresa específico. Conta para a gente qual é o típico inquilino desse ativo. Boa, Luiz. Quando a gente olha a qualidade do ativo com essa localização privilegiada que você mencionou, a gente consegue aqui trazer um valor de locação mais alto do que a média da cidade e atrair empresas de alto nível, como por exemplo o Escritório de Advocacia e gestoras de recursos, bem como empresas do setor de petróleo. Alê, apesar da gente estar falando de Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro na Zona Sul é quase com o mercado completamente diferente. Conta um pouco dos detalhes daqui. Boa, hoje a gente está no Lagoa Corpo, a gente está localizado na principal região do Escritório do Rio de Janeiro, a região mais nobre, digamos assim. Quando a gente olha o entorno, seja na região da Lagoa, seja na região de Ipanema ou de Leblon, você tem um estoque muito limitado de produtos de qualidade, bem como de novos produtos que vão ser desenvolvidos. Então isso faz com que a gente consiga, ao mesmo tempo, valores de locação mais altos do que a média da cidade e ao mesmo tempo tenha uma concorrência muito controlada, o que faz com que hoje o Lagoa Corpo seja o prédio com a menor vacância dentro do nosso portfólio do Rio de Janeiro. Para vocês conhecerem ainda mais esse ativo que a gente gosta tanto, a gente vai mostrar para vocês os andares onde os inquilinos ocupam e também as áreas comuns. Bom pessoal, como vocês podem ver, a gente está na recepção do Lagoa Corpo e a primeira informação que a gente vai trazer aqui é justamente exemplos de gestão ativa que a gente trouxe para o nosso ativo. O que a gente pode contar? Luiz, aqui temos um exemplo muito claro do que a gestão ativa que a Quineia gosta de fazer nos ativos que acompanham a carteira do Quineia Renda. O que foi feito aqui no Lagoa Corpo e acho que a gente acha importante destacar. Eu acho que o principal aqui é a reforma da recepção, como vocês podem ver, a gente deu uma nova cara para a recepção do empreendimento que agradou muito tanto os inquilinos como os potenciais novos inquilinos que têm interesse em ocupar o prédio. Quais são as outras coisas que foram feitas aqui e que agregaram muito valor ativo? Fizemos aqui a reforma da garagem do empreendimento com a inclusão de vagas elétricas para veículos elétricos, a reforma do bicicletário, reforma de vestiários para os usuários do prédio e implementamos algumas outras melhorias, como por exemplo, área de conveniência, lavanderia e locker para o recepimento de mercadorias de fornecedores estandos. Ale, as duas coisas importantes que a gente trouxe aqui para o ativo, a primeira delas, uma reforma completa do auditório, a gente trouxe novos equipamentos, nova infraestrutura ali para atender melhor os nossos inquilinos e uma segunda coisa que a gente fez foi criar uma segunda entrada, uma segunda recepção dentro desse ativo justamente para a gente conseguir distinguir entre prestadores de serviço para o ativo e também os próprios inquilinos ou visitantes que estão aqui. Outra melhoria importante que a gente também fez na Goa Corporate foi a implementação do sistema de reconhecimento facial para acesso ao prédio. Estamos chegando aqui em um pavimento tipo do prédio e na sequência a gente vai mostrar para vocês também um pavimento ocupado para vocês terem uma ideia de como que fica a ocupação do andar. Caso vocês tenham interesse aqui, como inquilino, você que tem uma empresa, caso queiram mandar para a gente uma proposta, vocês podem usar o e-mail relacionamento.com.br Bom, pessoal, o vídeo de hoje era justamente para mostrar mais um dos ativos do Rio de Janeiro, o Lagoa Corporate. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir a carta do gestor que está no nosso site. Você vai encontrar essas e outras informações lá. E também não deixem de conferir nossas outras mídias, nosso blog, nosso Instagram e nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri